Olá rapaziada, tudo beleza? Pessoal, estou aqui dentro do Fusca para instalar aquele zingate rápido que eu fiz no terminal de bateria, né? Tem um vídeo aí no canal, acho que é o segundo vídeo, o último vídeo que eu postei aí. Então esses aqui são os terminal, tem o positivo e tem o negativo. Vou estar mostrando para vocês como que fica aqui no carro e mais alguns detalhes que dá para estar fazendo. Esse eu comprei aqui, aqui ele tem só dois parafusos aonde vai o cabo aqui dentro, né? Tem um outro que ele tem aqui assim, ele tem mais um parafuso para cá e um parafuso para cá nesse terminal positivo para você ligar o cabo de som do carro, o cabo de alarme, vamos supor, algum outro cabo que... do... vamos supor, você vai colocar um cibié, você engata nesses parafusos que é aqui assim do lado, ó. Eu estava vendo que tem uns... mas é para comprar completo assim com esse engate, né? Com esse aperto rápido e mais os dois parafusos dos lados que tem aqui assim, ó. uma aqui e outra aqui assim, é 115, 110, 120 reais no Mercado Livre, pelo AliExpress aí é 80 reais. E esse daqui foi 15 nesse daqui no par e mais 10 que eu paguei usado, mas novo também é 10, tá? Eu dei 10zão porque 10zão para o cara também, né? Porque é 10zão. E era numa bicicletaria, eu arranjei usado essas duas peças. Até na hora que eu mostrou a outra ali, vocês vão ver que é diferente. Aqui na ponta ele tem um detalhezinho aqui que é diferente, tá? Então, por 25 reais, 15... é, por 25 reais eu fiz isso daqui, ó, tá? E... Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar na bateria como que fica, vocês verem. Então, aqui na bateria ele fica assim, ó. Aqui, como o meu fusco está muito podre, o terminal ele é conectado nesse parafuso, né? Mas ali apodreceu, o parafuso caiu para fora, para baixo. Aí eu tentei aqui, não deu. Aí eu coloquei aqui, ó, tá? Então, aqui é o cabo negativo, ele é negativo, e aqui é o positivo. Aqui, ó, eu vou colocar esse 1 aqui nessa ponta, tá vendo? Nessa chanfra ali, eu vou engatar ele aqui, ó, né? Vai ficar assim. E depois conecta aqui na bateria. Aqui é o seguinte, ó. Aqui você solta, o cabo está solto, né? Ó, a flushour. Ficou bem justinho, na verdade, ó. Mas ele está solto. Se puxar com a chave de fenda ali, ele sai. Então, aqui, ó, você consegue apertar mais, ou afluxar nesse parafuso aqui. E aqui você dá o aperto final. Ó, pronto. Está preso o cabo. Agora eu vou estar fazendo aqui no outro também, mas é o mesmo esquema. Do outro lado. Aqui, ó. Ele vai ficar assim. Só que eu acho que eu vou ter que trocar aqui essa presilha para cá e o parafuso para lá. Para ficar, na hora do aperto, ficar melhor. Eu vou fazer aqui e já volto. Então, rapaziada, aí, ó. Está vendo? Ó, negativo. Negativo. Conectado. E o positivo. Conectado aqui também. Aqui, na verdade, o cabo, ele está um pouquinho curto. Então, ele ficou meio de atravessado. Porque o certo era estar assim, né? Ó, está vendo? Aqui. Então, esse parafuso teria que estar aqui assim. Ou pegar e cortar a pontinha dele aqui com a serrinha. Também daria certo. Apesar que vocês forem ver daqui, ó. A altura aqui está bem reconectada ali, ó. Ó. A cola está bem rente aqui. Então, não vai ter problema. Essa bateria, ela está... Ele está marcando meio verde e amarelado. Mas ela faz já um... Mais de um ano que eu tenho ela. E ela está descarregada. Eu vou tentar fazer uma transferência de carga com o cabo da... Com o... Com o cabo ali. Do Astra para ele. Eu vou tentar fazer ele pegar. E... Mas a bateria não está boa. Então, é isso aí, galera. Por R$25,00 eu fiz um terminal de... De bateria, aí, ó. R$15,00 no terminal aqui. Mais R$10,00 no parzinho. Aqui, ó. E aqui que eu falei que é diferente, tá vendo? Essa pontinha. E aqui tem um alívio também, ó. De peso. E aqui também. Vai ficar mais leve. Mais de alumínio isso aqui. Então, já é levezinho. Então, pessoal. Aqui, ó. Que eu estava falando. Aqui, dá para você colocar uma... Tipo uma arruela que conecta o fio, sabe? Ele tem um plugzinho. Você conecta o fio. E ele é uma arruela. Então, você coloca no parafuso aqui. E conecta o fio em cima aqui. É... Ou dá para fazer também aqui, ó. Coloca uma arruela, né? Aquelas... Terminal. Terminal, na verdade, né? Os terminalzinhos. Que é tipo uma arruelinha com um plugzinho do fio. Então, você coloca o terminal aqui. Tira o parafuso. Coloca o terminal e parafuso de novo. Dá para colocar dos dois lados aqui. Ou colocar um terminal aqui, entendeu? Também daria. Também ficaria, né? Antes do parafuso aqui, ó. Colocaria o terminalzinho aqui. Então, é isso aí. Aqui, ó. Você prende ele até o final também. O cabo fica muito preso. Bem justo. Ó. Nos dois lados. Então, é isso aí. É... Pessoal, que nem o... Ó. O Fusca, eu vou ter que dar uma reforma nele. Ele está muito feio. Principalmente... Nessa parte de baixo aqui, ó. Está vendo? Olha aqui na frente. Então, ele... Ó, do outro lado. Então, ele está... Parte de assoalho. Vou ter que refazer. Já tem um assoalho ali. É... Falta só comprar as caixas de ar. E fazer algumas... É... Mas esse outro... Solta peça aqui, né? Tem que comprar. Também. Aqui, eu acho que dá para remendar ainda. Não sei. Mas eu provavelmente vou ter que trocar as duas peças aqui também. Dos lados. E é isso aí. O resto, vamos... Mas até juntar dinheiro para comprar, vou andando com ele assim mesmo. Vou me divertindo com ele assim mesmo. Vou andar só no final de semana, aqui em volta de casa, aqui na chácara e tal. E... Até ter dinheiro aí para estar reformando ele. Para mim conseguir estar andando com ele por aí. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Está vendo? É, rapaziada. Eu coloquei o astro ali, ó. E... Ó, está amarelo, ó. Então ela... Está ruim a bateria. Só que para... Ligar o Fusca aqui eu consegui. A luzinha da bateria está acesa, ó. Está vendo? Então alguma coisa não está carregando. Alternador, fiação, alguma coisa. Como é uma fiação muito velha, ó. Tem uns farol que acende, outros que não acende. Mas está aí o Fuscão na lenta. Tem uns farol que acende. E daí outra coisa. O tanque que é o do Fusca mesmo... Ó, ela não vai aguentar aqui, ó. Deixa eu bater aqui. Ó. Ela não tem carga. Daí o tanque que é do Fusca, que é aquele que está ali, ó. Aquele dali. É... Ele tinha uns furos. Eu remendei os furos dele com solda de estanho, né? Essas de estanho normal, de placa de som, né? Esses negócios. Vedou. Mas apareceu mais alguns outros furinhos. E esse daqui é o que estava naquela carcaça. E... Coloquei água dentro dele. Joguei pedrinha também. Pra lavar, tirar o ferrugem. E não tem nenhum vazamento aqui embaixo. Tá zeradinho. A única coisa é que esse daqui é o abastecimento por dentro do capô. E o Fusca. Ele se abastece por aqui, né? Até abastecimento. Então... Mas eu, por enquanto, vou colocar esse daqui mesmo. Daí, na hora de chegar a abastecer, abre o capô e abastece ali dentro. E... Até comprar um outro tanque. Até ver se consigo soldar até aquele tanque lá. Enfim. Mas tá aí. O bichão tá funcionando. Deixa eu almoçar que já é meio dia. E à tarde eu vou ter que ir lá pra escola limpar as caras. E aí